Em abril, Garopaba vai sediar a primeira etapa do Silver Bay de Surf, um dos mais tradicionais circuitos do estado. Os detalhes desse evento você confere a partir de agora no Pix Entrevista. Iniciando então o nosso Pix Entrevista e o assunto hoje é surf. Nós vamos conversar com o Tales, que é empresário aqui em Garopaba e também surfista. Tales, então eu queria começar essa conversa falando um pouquinho de Garopaba, né? Como é que foi a tua descoberta por Garopaba? Como é que tu descobriu esse paraíso aqui no sul do Brasil? Então, Garopaba, ele já está na história assim da nossa família, né? A gente é do sul, eu sou nascido em Porto Alegre e eu tinha um tio que inclusive faleceu aqui em Garopaba, na década de 70. Ele era chefe de escoteiros, né? E ele já vinha para cá, já como um desbravador e nos churrascos de família ele sempre contava, né? Essas histórias para a gente de Garopaba, das montanhas verdes, as areias brancas, água azul e aquilo ali já me fascinava, né? Então, antes mesmo de eu chegar a conhecer pessoalmente Garopaba, eu já tinha ela na minha imaginação, né? O que eu não esperava é que quando eu cheguei aqui era melhor ainda do que as histórias que ele contava, né? A gente, quando eu cheguei aqui, eu vim assim, eu já vim determinado a morar, né? Eu era bem garoto ainda, tinha 15 anos e quando eu vim passar as férias aqui em Garopaba, eu já vim com a intenção de me estabelecer aqui. E eu tinha uns amigos também que, por coincidência, além das histórias que meu tio contava, eles eram meus parceiros, né? De skate e frequentavam o Jagaropaba nessa época, né? E quando eu vim, realmente me apaixonei, né? Comecei a surfar, né? E na época eu também bebi água da gruta, né? Ali no Morro da Vigia. Aí o pessoal falava que quem bebia água da gruta não ia mais embora. Eu acho que aquilo ali, aquela fantasia também, como eu era muito novo, também mexeu com a minha imaginação. E eu levei aquilo a sério. Pô, não posso mais ir embora, bebi água da gruta. E eu fiquei, né? Foi muito legal, Garopaba ainda era bem pacata, né? Era uma época, assim, muito mágica aqui ainda. Era... estava tudo começando a acontecer. O acesso à Garopaba ainda era estrada de chão, ainda não tinha o asfalto. Faltava luz todo dia, enfim, tinha... Era ainda bastante... Era realmente assim, ainda era uma vila de pescadores, né? Com potencial turístico enorme, né? Mas ainda era um lugar, assim, bem pacato. E sente saudade daquela época? Olha, a gente vem acompanhando essa evolução de Garopaba. Eu me sinto privilegiado de ter vivido aquela época, de ter participado desse momento, assim. Mas eu hoje vejo Garopaba, assim, muito bem. Eu acho que ela está num tamanho muito legal. Ela cresceu de uma forma muito bacana. Acho que o fato de não poder ter... Construir prédios, né? Nenhuma construção, mas acima de dois andares, de certa forma, preservou. E a cidade, apesar de ter crescido, ela se mantém, assim, com um clima de bairro, né? Ela é como se fosse um grande bairro, né? Ela cresceu e continua pacata, né? Exato. Até no inverno, né? Depois do carnaval, provavelmente 10, 15 dias depois do carnaval, Garopaba volta ao seu normal, né? Então a gente tem aquele período turbulento, né? Que sempre foi assim, né? Desde 83 era assim. E... Que começa depois do Natal e vai até alguns dias depois, né? Assim, da temporada do carnaval, que marca o encerramento, né? E depois dessa vida gostosa e que a gente tem o privilégio de viver ela aí. Lá em Porto Alegre, teu hobby era skate. E aqui em Garopaba, tu teve que adaptar ao surf? Ou como é que surgiu essa paixão pelo surf? É, o skate, ele... Ele nasceu, assim, de um período que não haviam ondas, né? Acho que foi na Califórnia. E os surfistas inventaram o skate, né? Uma tábua ali com... Parecido com a prancha, botando as rodas embaixo pra... Pra fazer o surf na... Não na onda, né? Fazer o surf na calçada, nas piscinas, enfim. Então o surf e o skate sempre tiveram uma relação bastante próxima. E... E quando eu cheguei em Garopaba, eu nem andei mais skate, aí foi só surf mesmo. A sensação de pegar a primeira onda, assim, a gente... Ela fica marcada, assim, na nossa memória. Uma sensação muito indescritível, né? Quando a gente corre a primeira parede. Foi aqui em Garopaba? Aqui em Garopaba. Qual praia? Na praia do centro, ali na... Na praia do centro. E, Thales, nós estamos aqui na praia da Silveira, né? Existe... Alguns falam do Silveira, outros da Silveira. Vamos usar da Silveira. E aqui é o teu reduto. Quando tu descobriu essa praia? Quando chegou a Garopaba, ela foi uma das primeiras? Sim, foi o primeiro, assim... Primeiro mar, assim, de responsabilidade, de mar de consequência que eu vim a surfar foi a Praia da Silveira, né? Que era o fundo de pedra. É um lugar especial, era bastante famoso, né? E já na época, né? Ela é considerada, assim, um único point break, né? Que é uma onda que vem sempre, quebra sempre no mesmo lugar e abre sempre na mesma direção. E falando sobre isso, do Silveira ou da Silveira, né? Eu mesmo já fui pesquisar sobre isso. Então, eu não sei, eu não sei de, assim... É, a fonte oficial da prefeitura é do Silveira. Então, a gente não sabe... Pois é. Eu fiz uma pesquisa sobre isso porque durante alguns anos eu trabalhei um pouco com ecoturismo aqui em Garopaba também. Eu tenho um amigo que é o José Carlos Patrício, né? O Parafa. Ele me convidou pra gente... Pra nós teremos sócios numa embarcação, né? Uma baleeira. Legal. Nós fazíamos passeios pelo coral, fazíamos avistagens de baleia. E nesses passeios, quando a gente ia costeando Garopaba, a gente ia explicando, assim, na tripulação, pros turistas, né? Sobre cada... Sobre a história do local, né? E aí me surgiu essa curiosidade. É, do Silveira e da Silveira. Eu mesmo não sabia explicar. Então, dizem que a Praia da Silveira, que o nome é da Silveira, porque aqui na época tinha uma planta chamada Silva, que é uma planta nativa, que é uma planta espinhenta e que a praia que tinha muitas, muitas dessa planta, né? Então, era a Praia da Silveira, né? Por causa das Silvas, né? E aí tem uns que dizem que, ah, por causa do Silveira, da família do Silveira, mas... Existiam moradores com esse sobrenome aqui? Então, eu moro aqui, já nessa praia, que já fazem 25 anos e não tem nenhum Silveira aqui. Então, eu acho que do Silveira não existe. Acho que é da Silveira mesmo, por causa da planta. Pouco de história, né? É. Quem subir, melhor. É. Hoje a gente vai deixar uma enquete aí no ar. E essa foi uma das primeiras, então, que tu conheceu? Sim, foi uma das primeiras praias, assim, que... de ondas mais verdadeiras, assim, né? Foi o primeiro grande desafio, assim, como surfista, foi surfar aqui nessa praia, né? Que tem o fundo de pedra, tem toda... Na época, assim, tinha toda uma... sensação nova, né? De descoberta, de não surfar num fundo de areia, surfar num fundo, assim, que rochoso, né? Tinha os oriços, né? Tem ainda, né? Então, eu acho que a primeira praia, realmente, assim, que me encantou, assim, que me... Nossa, eu me apaixonei, foi a Praia da Silveira. A gente já está quase encerrando esse bloco, mas a gente tem que entrar na parte empresarial, né? Tu é empresário desse ramo. E tu me falou que já trabalhou em outros momentos, antes de ser empresário, nesse segmento. Como é que é empreender em algo que tu gosta, né? Dá uma diferença, né? Tu, vamos dizer, se dedica ainda mais àquilo que tu faz, fazendo algo que é relacionado ao que tu gosta? É... Eu... Eu sempre trabalhei dentro do... desse... do mundo do surf, né? Porque... Garopaba, ela... hoje até tem o título de capital catarinense do surf, né? Ela tem esse... esse título. Então, eu acho que trabalhar com o surf acabou sendo uma coisa, uma consequência natural desse ambiente, né? Porque ou tu estava envolvido com o surf, ou com o turismo, ou com... com a pesca e... e eu acabei indo naturalmente para o lado do surf, que eu andava de skate, era uma coisa assim, que me... né? Que eu admirava e procurei seguir esse caminho, né? Então, eu sempre trabalhei com... sempre trabalhei com isso. Esse segmento. Eu trabalhei com a fábrica de roupa de borracha, com a Mormai durante muitos anos, né? E depois eu acabei seguindo o meu próprio caminho, né? de fazer uma homenagem à praia do Silveira, né? Aí eu fundei essa marca, que é a Silver Bay. E a Silver Bay hoje, ela... ela representa o campo de testes, né? Dos produtos que a gente desenvolve. Então, tudo que a gente faz, a gente vem testar aqui. Aqui, na própria praia. Na própria praia. Nosso tempo está acabando desse primeiro bloco, Thales, mas a gente vai continuar falando aí um pouquinho mais desse... desse teu viés de empresário. E também que o Thales é um dos percursores, ele faz parte da associação de surf aqui de Garopaba, mas ele também é um dos idealizadores de um circuito de surf muito importante aqui para a cidade. Aliás, um dos principais eventos de surf de Garopaba. O Pix Entrevista volta já e a gente continua com a entrevista com o táxi. Garopaba e região ganham um novo veículo de comunicação. A Pix TV já está em operação. Notícias, informação, entretenimento e esporte local. O novo canal quer aproximar as pessoas, levando conteúdo de qualidade. A TMW Telecom montou um moderno centro de produção com estúdio profissional e com equipamentos de ponta. As imagens da nossa gente são transmitidas por um moderno sistema de transmissão para milhares de assinantes em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. Uma grade de programação diferenciada está sendo montada com o objetivo de deixar você ainda mais informado. A política, as demandas, os investimentos, as conquistas. Estaremos com os olhos, ou melhor, com as lentes sempre focadas nos assuntos que interessam a população. E você também pode fazer parte desse projeto. Se você sempre teve o sonho de ter o seu próprio programa de televisão, mas não pôde realizar em função dos altos custos, saiba que agora é possível. Nossa equipe pode ajudar a tirar o seu projeto do papel e colocar em prática. Te ajudamos na produção, edição e ainda oferecemos o canal para a veiculação do seu conteúdo. Tudo isso com preços mais acessíveis, bem abaixo dos praticados no mercado. E você ainda pode lucrar com o seu programa. Vem crescer com a gente! Pix TV, conectada com você! Pix TV, conectada com você! Retornando então ao nosso Pix Entrevista, hoje a gente está conversando com o Tales, empresário, surfista, e falando um pouquinho aí da história dele, do conhecimento dele por Garopaba e o que ele empreende. Ele já deu umas pinceladas, né Tales, com relação a tua marca, a Silver Bay. Queria que tu falasse um pouquinho quais os produtos vocês trabalham hoje, onde a tua marca está no mercado, né? E eu sei que tu representa uma das principais marcas, ou uma das mais preferidas aí dos surfistas, uma marca de prancha. É isso mesmo? É isso aí. Então, a Silver Bay, ela começou, né? O nosso primeiro produto, na verdade, foi a prancha de surf, né? Eu fiz uma amizade muito grande com o Tokoro, que é um shaper havaiano. Ele é um shaper bastante reconhecido no mundo do surf. Inclusive, fez as pranchas que o Gabriel Medina venceu em Pipeline, em 2014, quando ele teve o primeiro título mundial. E esse ano, né? Que é passado, em 2018, que ele venceu de novo. Nesses dois anos, ele usou essas pranchas, né? De Pipeline, em Pipeline, né? E eu fiz uma amizade com o Ed, eu cheguei a morar com ele no Havaí durante um tempo, durante uns meses, né? E eu trouxe a prancha dele para o Brasil. E aí, para identificar a prancha produzida no Brasil, ele sugeriu que eu colocasse uma marca na prancha que identificasse essa produção. E, no caso, aí foi a Silver Bay, né? O selo. É o selo. O selo brasileiro. É o selo brasileiro, né? Da prancha. E assim ela começou. E eu acho que ela foi crescendo. A prancha é um outdoor ambulante, né? Que ele está na mão do surfista. E as pessoas foram vendo. E a gente resolveu ampliar fazendo alguns equipamentos, alguns acessórios para o surf, né? A gente faz os antiderrapantes, a gente faz as cordinhas para surf. Hoje faz um pouco de boné, um pouco de camiseta. E mais alguns produtos, né? E a gente vende isso aí através de uma rede de representantes que estão no Brasil inteiro. Hoje a gente atende mais de 350 lojas no Brasil, né? Que vendem nossos produtos, né? Então, praticamente em todos os picos de surf do Brasil, tu vai poder ver a Silver Bay ali presente, né? Atendendo os surfistas. E tu também é um representante líder ou referência na América do Sul, é isso? É, com as pranchas tocora, a gente tem a licença para a América do Sul. A gente exporta para Uruguai, Argentina, Chile, Peru. Além de atender o mercado brasileiro, a gente exporta para esses países da América do Sul. Para a Leigo, igual eu, nesse segmento do surf, tu falou o paper, é isso? É o material que produz a prancha? Existe prancha de vários materiais? É, hoje o mercado tem basicamente dois tipos de materiais, né? As pranchas de poliuretano, que é o tradicional, e as pranchas de EPS, né? EPS é uma matéria-prima que todo mundo conhece como isopor, né? No caso da prancha, é um, entre aspas, isopor. Isopor é uma marca registrada, na verdade. O EPS, assim, tem vários tipos de densidades, né? Então, tem uma densidade específica que é desenvolvida para fazer as pranchas de surf, que usa outro tipo de resina, né? São as duas, os dois tipos de construções que hoje existem para as pranchas de surf, né? EPS e poliuretano. Perfeito. Basicamente seria isso aí. Perfeito. Praia Surf, né? Garopaba, unindo tudo isso, ganhou esse título que a gente já falou lá no primeiro bloco. Título de Capital Catarinense do Surf, né? E nós ficamos com esse título sem algum evento específico, né? Algumas baterias de algum campeonato, o WCT já foi aqui na região, né? Um período. E aí vocês, juntamente com a associação, decidiram criar um circuito. Queria que tu falasse um pouquinho desse circuito, a importância dele aqui para a região, né? Então, a Garopaba, em 1916, 1886, né? Foi fundada a associação de surf de Garopaba, a ESG. Eu participei dessa fundação, eu sou um sócio dos fundadores, né? O primeiro presidente foi o Ricardo Sefton, que também mora aqui na Praia da Silveira. E foi quando começou, assim, o surf começou a se organizar na cidade, né? E durante muitos anos, tiveram muitos eventos históricos, né? Teve um evento histórico em 88, né? O Mormai 88, que foram ondas gigantes, saiu no Jornal Nacional, foi um evento, assim, que realmente marcou muito no cenário do surf brasileiro. E depois disso, nós tivemos o WT, né? Que a sede principal era na nossa vizinha, em Bituba, mas que em função das condições de tempo, o suel e o vento sul, as ondas boas acabaram vindo aqui para a Praia da Silveira. Então, teve aqui, o Kelly Slater surfou aqui na frente, né? Aqui na Praia da Silveira, vários outros atletas. Quase intransitável isso aqui, né? Nossa, tinha muita gente. Na época que a gente calculou, tinha umas 10 mil pessoas aí na praia. Nossa, muita gente. Era muita gente. A gente nem tem estrutura para isso. Então, até para fazer um evento desse porte, assim, né? Sim. Eu não sei nem se as nossas praias comportam, assim, porque é uma invasão, né? É bastante gente mesmo, né? E a gente começou depois, a partir da fundação da associação de surf de Garopaba, a gente começou a desenvolver, assim, os atletas. Então, tem o Rony Ronaldo, né? Que é o galego, né? Que ele representa Garopaba desde sempre, né? Ele já ganhou vários títulos, vários campeonatos, tanto no Brasil quanto no exterior. Ele hoje é um Master, né? Ele é campeão brasileiro Master. E ele leva, assim, com essa bandeira de Garopaba, que mesmo sendo um município pequeno, né? Ela mostra, né? Que tem uma qualidade de vida muito boa. Porque um atleta hoje, né? Que está aí se destacando no cenário brasileiro e até mundial, dentro da categoria dele. E sempre treinando aqui nas nossas praias, né? No meio de tudo isso aí desses anos todos, né? Surgiu a oportunidade, né? Junto com outras cidades, de disputarem o título de capital catarinense do surf, né? E a gente juntou a nossa galera toda da associação, pegamos o ônibus, né? E fomos até a Assembleia Legislativa de Florianópolis e fizemos lá a nossa manifestação, pá, não sei o que mais, e acabamos sendo... trazendo esse título para a cidade, né? Que hoje, né? Chega no pórtico ali da entrada da cidade, a capital catarinense do surf. E aí a gente vai, então, no próximo bloco, adentrar mesmo no circuito. Falar um pouquinho da importância dele, né? Mais um pouquinho da história dele também, porque esse ano a gente já está na quarta edição do circuito, que leva o nome da Silver Bay, né? Silver Bay é a principal patrocinadora. Então a gente continua a nossa conversa com o Tales no próximo bloco. Não sai daí! A PixTV está ampliando o alcance de sua programação Por meio de uma parceria com a CDN TV, ampliamos a nossa área de cobertura em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. Nos dois estados, são mais de 30 provedores distribuindo o nosso canal. Agora, nosso conteúdo chega ainda mais longe. Estamos presentes também no Paraná, Minas Gerais, Pará, São Paulo, Bahia e Pernambuco. E o número de provedores não para de aumentar. São mais de 250 mil assinantes espalhados pelo país e com a tecnologia disponibilizada pela CDN, os usuários podem assistir a nossa programação no tablet, smartphone, desktop ou no televisor, da mesma forma que os assinantes da TMW Pix assistem. E a nossa programação está aumentando. Novos programas, interação com a nossa audiência e ainda mais conteúdo local com qualidade para que a nossa imagem impressione ainda mais os assinantes. Seja perto ou longe, não importa. A Pix TV está conectada com você. Retornando então com o nosso Pix Entrevista, continuando a nossa conversa com o Thales. Agora a gente vai falar realmente, mais aprofundar o nosso assunto sobre o circuito Silver Bay que ocorre a partir de abril. Já temos aí umas datas pré-definidas porque o surf depende da condição climática para ocorrer. Então já está tudo confirmado para abril, não é Thales? Sim, a gente tem a primeira etapa do circuito, vai ser em abril. Normalmente é final de março, a primeira etapa, início de abril. Esse ano vai ser dias 13 e 14. Depois teremos uma segunda etapa em agosto e a terceira etapa em novembro. Qual é a importância desse circuito para o surfista, o amador, ingressar na federação? A gente se conversando, se reunindo, nós os surfistas que moramos em Garopaba, tanto os competidores como Rony Ronaldo, Felipe Chimenez, Rodrigo Couto, Thales Marques, Otomar Ribeiro e o atual presidente da associação, que é o Nelson, o Magu, a gente tinha essa vontade, esse desejo que a cidade tivesse um circuito para que os nossos surfistas dessem continuidade a esse trabalho que começou há muito tempo atrás com o Rony, com o Chimenez, com o Thales Marques, enfim, para essa nova geração. E a gente sabe que para a criançada hoje se deslocar e poder acompanhar o que está acontecendo em termos competitivos é um pouco mais complicado. Os pais têm que levar, existem custos, despesas, tem toda uma logística. E a gente conseguindo trazer eventos para a cidade de Garopaba em que todo mundo possa ter oportunidade de vir e assistir os melhores surfistas catarinenses e alguns dos melhores surfistas brasileiros das categorias amadoras seria uma forma de manter todo mundo atualizado para que pudesse ver em que nível que estão as competições e pudessem começar a treinar, aproveitar o potencial das ondas e levar o nome de Garopaba para outras regiões. E a gente tem essa condição natural da cidade que propicia boas ondas. A gente tem onda que praticamente o ano todo, o ano todo tem onda, seja com o vento norte, com o vento sul, sempre tem um canto de praia que oferece boas condições. Então é um turismo de inverno, não só de verão, que acaba movimentando as pousadas, os restaurantes e trazendo também um estilo de vida saudável. Hoje o Brasil é o atual campeão mundial, é a referência, e dentro do Brasil, Santa Catarina é o estado que tem se destacado em formar atletas. Vários campeões brasileiros optaram por morar em Florianópolis, Garopaba, Imbituba, nessa região aqui, pelo potencial das ondas, pela qualidade de vida, que é talvez assim, hoje, uma das grandes relevâncias de Garopaba, que ela oferece. Poder viver em uma cidade que recebe pessoas do Brasil inteiro, até de outros países também, com uma boa qualidade de vida. Isso eu acho que talvez seja um dos maiores valores da nossa cidade. Otárez, e ainda tem inscrições abertas? Como é que funciona esse processo? Sim, as inscrições, elas são feitas na Federação Catarinense de Surf, então se botar ali no Google, FECA Surf, vamos colocar o GC aqui, o endereço? Isso, ou manda um e-mail para eles, fecasurf, arroba fecasurf.com.br, e diz, eu quero me inscrever no Circuito Silver Bay, na etapa de Garopaba. E aí você vai obter uma resposta da Federação, e vai confirmar ou não a sua inscrição. Você tem que ser filiado à Federação Catarinense, você tem que estar realmente envolvido. O Circuito Silver Bay não é um campeonato amador fácil, é um campeonato amador de um nível bastante alto. Então, geralmente, assim, vem os melhores querer disputar o título. Essa evolução foi constante ao longo dos anos? A gente está na quarta edição, ou desde o início já teve esse envolvimento? Então, o Circuito Silver Bay está no quarto, esse é o quarto ano. Antes disso, nós fazíamos um circuito local, o Circuito da Associação em Surf de Garopaba. Eles tinham de quatro, oito etapas por ano, mas eram eventos, assim, só para a nossa garotada, assim, que era realmente, que moram aqui na região. Eles não tinham premiação mínima, uma equipe técnica local, não tinham estrutura de palanque, era um campeonato, assim, mais simples, né? Então, que hoje continua tendo, que hoje a gente chama de surf treino, tá? E o Silver Bay, não, o Silver Bay já é um circuito já forte, catarinense, né? Ele tem transmissão ao vivo. É, isso que eu ia te perguntar, tem streaming para todo mundo, né? Tem streaming, transmissão ao vivo, e foi, talvez, acho que foi o primeiro circuito, primeiro circuito, assim, regional, a ter transmissão ao vivo, né? Hoje virou até uma referência no Brasil, que é o motivo até que muitos atletas vêm correr aqui, é porque vêm competir em boas ondas, em uma cidade legal como Garopaba, e ainda tem oportunidade de estar ali, mostrando para os seus patrocinadores, apoiadores e familiares, né? Ele ali competindo, as pessoas podem acompanhar esse momento da vida de atleta dele, né? E esse ano a expectativa é ter, além de maior público presente, também maior público nessa audiência, na rede social, porque vocês transmitem pelo YouTube, né? Exatamente, pelo YouTube. Vai ter um público maior, que vocês estão preparando aí algumas campanhas específicas para isso, né, Thales? Sim, a gente, uma das empresas que, do mercado, é o Waves, né? Que é um portal de surf de maior representatividade, talvez o mais antigo, que exista no Brasil. Ele é nosso parceiro, né? Então, a gente vai ter um link ao vivo no portal do Waves e para você acessar, você vai no canal da Silver Bay, né? Silver Bay Brasil, no YouTube, e você vai ter acesso à transmissão ao vivo. A gente está assistindo aí imagens recuperadas de outras edições, né? E estão lá, ficam lá hospedadas no YouTube para as pessoas acompanharem, né, Thales? Exatamente. Hoje, se você quiser ver alguma coisa, alguma etapa passada, ver como funciona, como é, você vai no YouTube e tem essa oportunidade de ver as edições que tiveram em 2018, 2017, 2016. A gente tem pouco tempo, mas um assunto que a gente deve abordar aqui é essa questão do surf que há muito tempo foi marginalizado, né, como um esporte de vagabundo ou alguma coisa assim nesse sentido. E isso mostra o profissionalismo, né? A gente conversou em outros momentos, tu falou que há um envolvimento da família, dos atletas que vêm para cá, eles se preparam, eles não vêm para cá só para curtir as cidades, vêm realmente para competir e levar o melhor até frustrações de alguns que não conseguem aquilo que almejam, né? Isso faz, esse tipo de evento fortaleceu muito isso, né, Thales? Sim, não, hoje é incrível, né, porque realmente, normalmente são 144 vagas que tem por etapa, pelo tempo disponível, pelo cronograma do evento, nem pode ser mais do que isso, né? As etapas do circuito Silver Bay, elas têm lotação completa e junto com esses atletas também vêm as famílias, né? Então, a gente, mais equipe técnica, tal, e público, é uma movimentação bem grande e é um investimento, né? Então, o pai, a mãe, eles têm hoje, eles fazem academia, fazem um treinamento funcional, eles têm um videomaker, eles têm um técnico, tem o cara que apoia com a prancha, tem o cara que apoia com acessórios, existe até uma cobrança, né? Mesmo um atleta novinho ali, de 12 anos, se o cara é bom, ele já tem todo um apoio por trás e ele está ali atrás do resultado, ele não vem para brincar. E movimenta aí a cidade bem, o comércio, né, o restaurante? Tem um movimento bem legal, a gente tem um apoio muito grande da cidade, né, isso é, é assim, é incrível, Garopaba, assim, como as pessoas apoiam, as pousadas, aqui da cidade, elas apoiam realmente, elas cedem hospedagem para toda a equipe técnica, alguns restaurantes fazem a parte de alimentação, né, tem as empresas. E é na Praia da Ferrugem, né, que eu acho que a gente, na Praia da Ferrugem, principalmente. É, principalmente na Praia, mas aqui no centro também, algumas pousadas também. Sim, aí o movimento é todo mundo na cidade. Participam, né, todo mundo participa, a gente faz até um rodízio, assim, para que não fique pesado para todo mundo, né, essa vez é tua, talvez é mais de todo mundo, ninguém se nega, né, é bem legal, cara. Muito bom. Isso é muito importante. Que bom. Thales, queria agradecer, então, a tua participação aqui no Pix Entrevista, esse é o nosso primeiro Pix Entrevista, né, e a Pix TV, claro, vai estar dando cobertura, acompanhando aí esse, as três, né, são três etapas, né, aqui que vai ocorrer em Garopaba. Agradecer a tua recepção aqui na tua casa e a gente está sempre à disposição para qualquer assunto aí da associação, a Pix TV está sempre disponível para vocês. Legal, muito obrigado aí a galera que estiver assistindo, que compareça, né, na praia e aí venha assistir aí o show dos atletas aí que é muito bacana, é show de surf. Muito bem. Queria, então, agradecer a vocês que estão acompanhando aí a Pix TV, o Thales é surfista, empresário, falou para a gente aí um pouquinho da sua carreira, de como ele conheceu o Garopaba e também do circuito do Sirve Bay que é federado pela FECA Surf que vai ocorrer em Garopaba em abril e a gente vai dar, vai estar dando ampla cobertura. divulgando aqui nos nossos programas todo esse evento. Agradeço você que ficou conectado com a gente até esse momento e a gente volta a se encontrar aqui na Pix TV. e aí e aí Legenda Adriana Zanotto